Wow! That's what I'm talking about! Look at that amazing view! It's fantastic! It's amazing! That's the favela! Favela! Alelu! Alelu! Bem-vindo! Eu sou o Michael... Você é gringo, né? Não, eu sou o guia da excursão. Ah, o guia é você! Que tipo de recepção é essa aqui de vocês? Isso aqui é o quê? Tranquilo! Um lixão? Não gostei só do seu tom com a gente, tá? Mas isso aqui é um lixão, mas é cenográfico... Avenida Bras... Novela, porra! Sophie, ópera! É... Avenida Brasil, tá? Isso aqui é do lixão, inclusive eu sou a Lucinda, a mãe Lucinda... Agatha, o cão... E esse daqui é a Nina. Eu vou levar um papinho com a diretoria do morro pra ver se eles resolvem alguma coisa. Meu Deus! You can stay here, enjoy that moment, and take a picture of everything, ok? That's amazing, amazing! Aproveitem essa maravilha de cenário! Tá, tá bom. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Ah, pra porra. Porra. Vai gastar teu tempo. Vai gastar teu tempo. Vai, guia! Vai, guia! Melhor esse guia rezar, hein? Que a energia que eu mandei pra ele, quem vai precisar de guia é ele. Ai, mãe, eu vou te falar também. Cara, de que eu não curti. Não curti. Não fui com a cara dele. Também ele não foi com a tua, porque também é difícil. Não, ele errou no tom, mas eu achei ele gato, gatinho. Tem uma personalidade forte, né? Se todo mundo acha gatinho, mijou em pé, tu acha gatinho, pô. É verdade, é verdade. Mãe, eu acho que eles levaram a sério essa coisa de cidade cenográfica. Estão fotografando tudo. Pode fotografar. Pode fotografar. É, mãe. Oi. 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 Eu sou uma morena querendo você balançar, menino. Você vê? É, entendeu? Peça, esbanca da graça. Aqui é da graça, mas não é de graça. Oh. Excuse me. Vai pra você, pra porra. Vai pra você, que eu não te xinguei, cacete. Que isso? Ele pensa que eu não entendo tudo, porra. Mãe. Aqui não, meu irmão. Mãe. Aqui não, parcerote. I'm sorry. Tá bom, ó? Aqui, ó, porra. Mãe. Ele pode estar querendo saber alguma coisa dos seus produtos. É isso. Zé. Nossa, ela se acendeu. É que eu tô tomando remédio pra dormir, então tá mexendo com o meu estado de humor. What? 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 Mãe, ele tá pedindo o teu zap. Zap? Eles são modernos, né? Querida, até o meu vale-transporte antigo tá aqui, né, mãe? Escravoca. Tá se desfazendo de tudo. Isso daqui é o Chewbacard, que é o que te dá direito pra conduzir na comunidade, entrar em todos os lugares e tudo mais. Fecha do Alok e tudo mais. Você não tá com vergonha de enganar os pobrezinhos, não, mãe? Que pobrezinho? Emboraçada. Finballers. Que isso? Essa ou é? Caramba. Desculpa. Vou te falar, se isso aí é pobrezinho, eu sou o quê? Terra capada, morta de fome. Miserável. Pobre, miserável. Terra capada. Hello. Let's go lá na casa. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Olha aqui. Quer entrar? Você falou, e é porque você entendeu só isso? Não. Ficou um pouco confuso. Vamos, 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 vamos. Vem cá. Vem entrando. Vem, vem, vem. Vem. Come on, come on, come on. Fica aqui, por favor, perto da pia. Aqui, ó. Engraçado que vocês não entendem português, mas vocês fazem tudo que eu mando. É... Vamos aqui. Fica aqui atrás, por favor. Você coroa. Tá? Tudo bom? O coroinha bonitinho ele. Olha aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês. É um tipo de jogo que a gente faz aqui na community. The game. Você cata aqui uma vasilha, aí você tem a surpresa. O que que tem dentro? É o quê? É um sorvete? É o quê? É um feijão? É a comida de ontem ou é a minha calcinha? Vamos ver? É a minha calc... Minha calcinha? Que legal.